Eu tenho que ir pra cá Opa Já toma, né? Eu tenho que ir pra cá Já toma esse Tuve que ir pra cá Mas eu tenho que ir pra cá E eu tenho que ir pra cá Opa Agora isso? Eu não tem que ir pra cá Ainda sobre o meu amor Não sei se esse é fruta ele se enlou um flohol ele se enlou , ele se enlou um abraço mas como eu não quero pra você tem que ter que ficar muito feliz eu não quero perder mas eu se estou com dor então eu quero que eu que estou com assim é normal agora eu quero comer só que eu quero Ai, ai, no Brasileu! Tamo junto a... Tô com o corpo, né? Tô com o corpo, né? Essa eu te mata, essa eu te mata. Essa eu te mata, essa eu te mata. F***. Mano, que... Nossa, que bala, véi. Música 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 Fala um A pra você ver, fala um A. A. Toma. É verdade que é bom, né? Música 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 Música